Bom, a minha situação, realmente, eu decidi isso, eu tive algumas propostas do Brasil, foram alguns clubes, algumas se tornaram públicas, através de convite de presidente, treinador, diretores, tive algumas propostas de fora também. Mas na minha vida eu vivo de entusiasmo, de paixão, então, quando eu renovei meu contrato com o Flamengo, eu já tinha decidido que seria meu último ano no Flamengo, e aí me dei esses meses para ver se a situação ia mudar, se ia surgir algo que ia fazer meus olhos brilharem. Então, eu anuncio, quando eu completei seis anos, que seria meu encerramento no Flamengo, e que ia continuar dando mais algum tempo para ver se eu ia encerrar minha carreira ou não. E durante todas essas propostas que eu tive, não despertou aquela paixão, que eu vivo disso, eu não consigo ir para um outro clube e não entregar aquilo que eu sou. Portanto, eu não seria correto, eu poderia ir para onde for e viver, e deixar mais um ano passar, mas eu não sou assim, eu não consigo ser assim. Então, foi essa a decisão, eu falei, bom, se eu não estou sentindo isso, então é sinal que é hora de parar. Fisicamente, eu realmente estou muito bem, foi uma temporada com mais de 30 jogos, quase 40, se eu não me engano, sem nenhuma lesão. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus pela minha vitalidade, só que essa sensação, ela não veio. Então, se ela não veio, foi a resposta que eu tomei durante alguns meses, assim, pensando. Se ela não veio, então é hora de encerrar. Mas é uma situação difícil, tá? Muitas pessoas veem, assim, falando. É sempre difícil, o momento de desligar do futebol, de desconectar, pelo menos como atleta, é uma situação muito firme, muito forte, mas que eu tomei essa decisão, estou certo disso, e vou seguir agora para um novo ciclo.